Olá, meus queridos amigos, estou aqui a colocar o meu óleo da vulnerabilidade. Pronto. Aqui estou, meus queridos amigos. Então, hoje venho-vos falar como é que nós podemos utilizar os óleos essenciais de forma segura. Os óleos essenciais do terra são seguros. Nós só temos é que ter alguns cuidados. Então, em primeiro lugar, posso já dizer que para utilizar os óleos essenciais de forma segura, vamos utilizar diluídos e com óleo vegetal. Eu gosto muito de utilizar o óleo de coco fraccionado do terra. Fraccionado quer dizer que não endurece, então vamos poder colocar nos nossos rolandes. E ao estar diluído, para já vai permanecer mais tempo na nossa pele, como também o benefício. Já aí também estamos a ajudar, não é? O nosso corpo é transformar-se, digamos assim. Depois, para as crianças, para os idosos, para pessoas com pele muito sensível, é ótimo nós utilizarmos diluídos. É mesmo obrigatório para que corra tudo bem. Para as crianças também, os óleos essenciais são magníficos. Vocês que estão agora, por exemplo, a iniciar o caminho com os óleos essenciais, é fundamental irem experimentar, experimentando aos poucos, utilizar os óleos essenciais diluídos com óleo vegetal e colocar uma, duas, gotinhas, três e colocar na vossa pele, que é para ver como é que o vosso corpo vai reagir. Porque cada corpo é um corpo. Também temos de ter cuidado com os óleos quentes, como a cássia, o orégano, porque ao serem quentes, não é? Vai provocar na nossa pele uma reação um pouco diferente dos outros. E eu já experimentei isso, porque ao utilizar a cássia, tinha um bocado de um rolo e fui passar a mão no meu rosto, começou-me logo a arder. Nesse caso, vocês podem utilizar o óleo vegetal para retirar o óleo e vai funcionar perfeitamente. Nunca utilizem água, porque isso não vai diluir. Para ingerir, principalmente estes óleos quentes, quando nós precisamos de ingerir, também existem as cápsulas vegetais da Duterra, que vão nos ajudar neste processo. E podemos ingerir à vontade os óleos. Não é preciso colocar muitas gotas, nem utilizando topicamente, e muito menos ao ingerir. Porque o óleo essencial é concentrado, é poderoso. Uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 chávenas de chá de hortelã-pimenta. Portanto, eles são muito fortes e não é preciso utilizar grandes quantidades. Outra atenção que nós devemos ter é nunca colocar o óleo essencial dentro do nariz, dentro do ouvido, nos olhos. Se nós quisermos utilizar, por exemplo, para a dor de ouvidos, vamos colocar o óleo essencial num bocadinho de algodão e depois é colocamos no ouvido. Outra atenção que devemos ter é em relação a grávidas. As grávidas têm que ter cuidado com alguns óleos essenciais, mas os óleos essenciais são maravilhosos para as grávidas. É muito vantajoso. Mas, por exemplo, clareceios. Uma grávida não deve utilizar, porquê? Porque vai acelerar o parto. Mas, quando estiver na altura do parto, vai beneficiar. Portanto, é ótimo que utilizes essa altura. Para animais também temos que ter algum cuidado com alguns óleos essenciais. Mas isso também existe em livros de referência. E eu só confio, não é? Pode até haver outros óleos essenciais tão maravilhosos como a do Terra. Mas, muitos delas, realmente quando nós vemos um preço super económico, normalmente isso não nos vai trazer vantagens. Para além de não funcionar, ainda vai-nos prejudicar. Porque, para nós termos um óleo, mas para nós termos a dizer, num frasco, que o óleo essencial é puro, que é biológico, basta ter 5%. O resto pode ser químicos sintéticos, que vai ter essa descrição na mesma. Porque a lei não obriga. Portanto, muito cuidado com os óleos essenciais que vocês utilizam. Eu, com a do Terra, sinto-me super segura para utilizar em mim, nas crianças, na minha família e nas pessoas que eu ajudo também. Outra atenção a ter é quando nós utilizamos óleos essenciais cítricos, como o limão, como a bergamota, também super forte. Como o grapefruit, tudo o que seja cítrico, não devemos colocar na nossa pele e expormos ao sol. Porquê? Porque vai queimar. Mas isso é natural, porque se nós colocamos também um sumo de limão, na nossa pele também vai queimar. Não, isso é normal. Quando eu gosto de utilizar os óleos cítricos e vamos pôr ao sol, coloco na planta dos pés. Devemos colocar em sítios que não sejam expostos pelo sol. E pronto, meus queridos amigos, basta ter estes cuidados com os óleos essenciais. E justamente, pronto, falo de todos do Terra, que é aquilo que eu conheço, e sei todo o processo por quais eles passam. Cada óleo essencial são feitos 11 testes. E por empresas independentes. Portanto, eu tenho a certeza que tenho um óleo essencial puro e que vai-me trazer resultados. Para já, eu já tenho alguma experiência com muitos resultados. Tanto comigo e com as pessoas que me rodeiam. Portanto, é que eu aconselho os óleos essenciais da Terra. Pronto, meus queridos amigos, se vocês gostaram de mais este vídeo, agradeço a qualquer um gosto. Que subscrevam o canal para terem acesso a todos os meus vídeos. E até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. 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 Tchau.